Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de análise combinatória voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso de agente educador. Já estamos no segundo lote, pessoal. Não perca essa oportunidade. O curso está com investimento mega acessível e está no sistema de lotes. Já foi o primeiro. Agora estamos no segundo e já está acabando. Uma vozinha, estou igual ao Faustão. Estou com um ponto aqui, estou brincando, pessoal. Mas, de boa. Já está acabando o segundo lote e já vamos para o terceiro. Claro que o valor vai ser outro. Então, aproveite aí. Antes de você começar, quero desconto, quero isso. Então, já criamos esse sistema de lotes para você comprar com condições especiais. Com uma condição bem bacana para você comprar o curso de agente educador. Então, não perca essa oportunidade. No final, eu sempre mostro para vocês o que oferecemos do curso, qual é o valor do investimento. Então, no final da dica, caso você ainda não viu, não sabe, enfim, está curioso, quer saber mais informações, no final a gente troca essa ideia. Eu sei que o aluno é meio agoniado, desesperado, aquela agonia, caramba, eu quero... Então, no final, a gente troca uma ideia. Beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, está aí. Minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram e na minha página. E agora a questão, pessoal, simbora. Vamos lá. Está aí uma questãozinha de análise combinatória. O número de anagramas da palavra agente é... Vamos lá, pessoal. Falou em anagrama, já anota isso aí. Ó, caneta e papel na mão. Não vou nem trocar ideia. Falou em anagrama, falou em permutação. E para saber o número de permutação, o número de trocas, é só você usar o fatorial. Questão de permutação, uso fatorial. Ou seja, o resultado do fatorial já vai te dar o número de trocas. O número de permutações. Beleza? Então, falou em anagrama, falou em permutação. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, quem dá o número de trocas é o fatorial. Então, vamos trocar uma ideia aqui, rapidamente. Vamos lá. Eu gosto sempre desse exemplo. É uma palavra muito legal. A palavra amor. Tranquilão na nave. Amor. Pô, vamos lá. Amor tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Então, são quatro letras ocupando o quê? Quatro posições. Para saber o número de trocas, é só você usar o fatorial. Então, para saber o número de trocas, o número de permutações, uso fatorial. Vamos lá. Amor tem quatro letras. Para saber o número de trocas, uso fatorial. Vai ser quatro fatorial. Como é que eu acho quatro fatorial? É só multiplicar. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Fazendo esse produtinho aqui, eu encontro o número de anagramas da palavra amor. Doze vezes dois, vinte e quatro. Beleza. Então, existem vinte e quatro maneiras, vinte e quatro anagramas com a palavra amor. De uma forma bem parecida, eu vou fazer a mesma coisa com a palavra agente. Só que agora tem letra repetida. Qual é a letra que está se repetindo aqui? A letra E. Tem que prestar atenção nisso. Mas sem alarde. Sempre que tiver a letra repetida, você vai dividir. Não pode esquecer disso. No final, você tem que dividir. Faz normalmente. E no final, você divide pelo número de repetições. O número de vezes que a letra se repete. Então, é muito tranquilo. Vamos lá. Palavra agente. Aí eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras ocupando seis posições. Para saber o número de trocas, o número de permutações, é só usar o fatorial. Então, seria, teoricamente, igual a seis fatorial. Não é isso? Só que tem letra repetida. Quantas vezes a letra S repete? Duas. Então, eu tenho que dividir por dois fatorial. Aí, vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Eu vou abrir o de cima até chegar no de baixo. Para passar o facão. Então, vamos lá. Quem é seis fatorial? Aí você multiplica. É uma multiplicação sucessiva. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois. Opa! Parou aqui. Porque o dois aparece lá embaixo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Thundercat rua. Olha aí. Psss! 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 Seis vezes cinco, trinta. Trinta vezes quatro, cento e vinte. Cento e vinte vezes três, trezentos e sessenta. Coisa linda, gabarito, letra A, D, aprovado no concurso de agente educador. Gostaram dessa dica de anagramas? Sensacional, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos trocar agora uma ideia sobre o curso. Se você chegou até aqui, é porque você, com certeza, está interessado em estudar com a gente. Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui rapidamente, tá? Primeira coisa, pessoal, vamos lá. O que aconteceu no Matemática para Passar em relação ao concurso de agente educador? Lançamos inicialmente uma pré-venda, uma pré-venda, né? Depois lançamos o primeiro lote, já passou também, e agora estamos no segundo lote. O sistema, né, a ideia aqui é lançarmos três lotes. O nosso esqueminha é sempre esse, pré-venda, primeiro, segundo e terceiro lote. Pré-venda e primeiro lote, já foi, não existe mais. Ah, Marcão, quero pagar. Não, isso não existe mais, esquece. Agora estamos no segundo lote. Qual é o valor do segundo lote? O teu investimento? R$159,90. Com certeza, o terceiro lote vai ser um valor maior. Não preciso nem falar isso para vocês. Então, aproveitem esse valor, para você realmente aproveitar essa promoção e comprar o seu curso. Lembrando, estamos no segundo lote. Já está acabando. Daqui a pouco, vamos iniciar o terceiro. Beleza? Agora, do curso. Vamos lá, ver se vale a pena. O que oferecemos no curso? Curso de agente educador do Rio de Janeiro. O que nós oferecemos nesse curso, pessoal? Vamos lá. Oferecemos, inicialmente, um curso de nivelamento. Então, o que seria esse curso de nivelamento? É um curso de matemática básica, onde voltamos com toda aquela matemática lá da Tieteteca. Tieteteca. Soma, subtração, potência, equação do primeiro, do segundo. Então, a gente vai lá na matemática básica trocar uma ideia. Por quê, pessoal? A matemática punha. Não adianta. Se você não sabe conceitos básicos, não tem como a gente evoluir. Não tem como. Então, às vezes, é legal a gente ter essa humildade. Temos que dar passos atrás, voltar, para dar vários passos à frente. Se são humildes. Não adianta. Aí, o aluno pula essa etapa aqui. Aí, começa a falar que não está entendendo lá na frente. Então, para não ter gritaria, criamos esse curso. Aí, você tem que seguir passo a passo. Viu, olhou lá o nivelamento. Passou pelo nivelamento. Aí, você vai para o curso teórico. Aí, no curso teórico, o que acontece? São os assuntos realmente do edital. É tudo aquilo que está lá no edital. Separamos bonitinho o seu curso. Está tudo organizadinho. Para você não se perder. Tudo por etapas. Você vai cumprindo as etapas. Aí, você vai varrer todo esse módulo teórico. Então, repetindo. Você vai para o nivelamento. No nivelamento, você vai passar para o curso teórico. Beleza? Terminando esses caras aqui, você está louco para praticar. Só que dentro do curso teórico, eu sempre falo isso. Dentro do curso teórico, você já vai estar praticando vários exercícios. Por quê? O método MPP é assim. É a teoria com aplicação de exercícios. Direto. Mostramos o que tem que ser... O que interessa para você. E já aplicamos direto. Não fazemos aí rodeios. É sempre sem mais delongas e vamos que vamos. Rumo à aprovação. Beleza? Esse é o método MPP. Então, aqui, na verdade, você já vai praticar exercícios. Com certeza. Se nós parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil. Só que fomos além. Qual é a jogada? Temos aqui o bônus. Estamos dando para você alguns bônus. Primeiro deles, cinco simulados, simulados, interativos, que retratam realmente uma situação de prova. Tem um temporizador, você vai fazendo lá as questões e olhando para o tempo. Então, é bem legal. Não sabe, pula, toda aquela jogada ali. Resumindo, é um treinamento real. Acabou o tempo, larga a caneta. Porque vai travar tudo. Aí vai aparecer o vídeozinho embaixo com a solução de todas as questões. Sensacional, né? Então, pessoal, esse temporizador, esse treinamento real vai ser a ponte para o seu sucesso. Porque quando chegar na prova, você vai estar o quê? Tranquilão. Já vai ter treinado, treino forte, jogo fácil. Então, no treinamento, a gente já vai arrebentar para quando chegar lá na prova, você está como? Tranquilão. Beleza? Então, cinco simulados interativos e mais sete apostilas. É isso aí. Sete apostilas comentadas com 560 exercícios. Tudo isso, Marcão, por quanto? Qual é o meu investimento? R$159,90 ou R$10,15,99. Sem juros. Pode pagar no boleto ou no cartão de crédito. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa central de atendimento. O número está aqui embaixo. Nosso WhatsApp. De segunda a sexta, das nove às seis. A Carol vai estar lá para te atender da melhor maneira possível. E se você entrar no site, quando você entrar lá no curso, dá uma olhada na descrição. Dá uma olhadinha lá no que colocamos. Se você fosse, né, se fôssemos cobrar por cada tópico desse aqui, se juntássemos tudo aqui, tudo isso aqui, sairia o curso por mais de R$400,00, pessoal. Para vocês. E no segundo lote, você está pagando R$159,90. Vai ficar de fora? Com certeza, né, com o método MPP. Muito em breve, eu vou estar lendo aí o seu depoimento. O que que mostra que estamos no caminho certo? São os nossos alunos. Os resultados dos nossos alunos. Essa é a prova real que o Matemática para Passar, ele aprova, ele funciona. O método realmente funciona. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. Deixe seus comentários aqui no vídeo. E Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.